E aí pessoal, beleza? Então, hoje eu vim dar uma dica pra quem tem chocadeira e sofre com falta de energia constante ainda no seu local aí, né? Já aconteceu comigo e eu fiz isso aqui e deu certo, tá? Então tô passando essa dica aí pra pro pessoal não perder os seus ovos aí, né? Quando acaba a energia, todo mundo sabe que a partir do décimo dia aí, a chocadeira, os ovos ainda aguentam ficar na chocadeira aí pelo menos umas 4 horas aí sem energia, mas é um risco, né? Eu prefiro não arriscar. Eu deixo no máximo uns 40 minutos e olhe lá. Então, caso aconteça isso aí com vocês, vocês vão pegar uma latinha dessas aqui de refrigerante, cerveja, dá no mesmo, vocês vão cortar ela no meio, faça um corte assim, de comprido aqui no meio, depois faz um corte em formato de T aqui em cima e outro corte aqui embaixo. Aí você vai abrir a lata no meio, ó, parecendo uma janelinha. É que eu tô com a mão, só não dá pra fazer, ó, mas você abre desse lado e abre desse lado. Vai fazer isso aqui, ó, isso aqui antigamente a gente usava pra fazer uma lanterninha pra clarear assim no escuro, né? Mas é, funciona bem, tá vendo? Ó, ó, você coloca uma vela no centro, acende essa vela, abre as duas, as duas laterais aqui da lata, ó, ela vai ficar assim, ó, olha aqui, ó, de cima, tá vendo? Ó, tá? Você faz isso aqui. Se você quiser, você pode, antes de acender, você coloca uma alça de arame aqui, ó, fura um buraquinho pequenininho aqui, outro buraquinho pequenininho, amarra um arame pra fazer uma alça pra segurar. Por quê? Aqui em cima tá quente, não pode pegar aqui na parte de cima, só pode pegar aqui na parte de baixo, ó, a parte de baixo tá fria. A vela não esquenta, mas aqui em cima, ó, o fogo vai pegando em cima e vai aquecendo lá, tá vendo? Ó, então você coloca isso aqui dentro da chocadeira, tá? Lembrando, não pode tirar essa tampinha aqui, ó, a tampinha aqui da parte de cima da latinha, tá? Ou então você pode fazer o contrário. Perdão. Você pode inverter, colocar essa parte aqui de baixo pra cima, tanto faz. O importante é que a parte de cima esteja tampada pra não passar fogo pra cá, tá? Aqui em cima, ó, aquece sim, um pouquinho aqui em cima, mas não vai ser o suficiente pra queimar sua chocadeira ou queimar nada lá dentro, tá? Então se acontecer isso aí, chegar ao ponto de temperatura baixar, de 30 graus pra baixo, e a energia não voltar, você faz isso aqui, tá? Coloca ela no cantinho da chocadeira, com essa parte aqui virada pros ovos, tá? Outra coisa, importante que você tenha um termômetro, a pilha, tá? Pra você ir monitorando, porque isso aqui não tem controle, tá? Ela vai aquecendo, 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 vai chegar uma hora que a temperatura vai passar de 37, 38 graus, se você não tirar isso de dentro da chocadeira, né? Então você precisa ter um termômetro desses aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar, aqui, ó Você precisa de um termômetro desse, a pilha, pra você ir ficar monitorando Chegou aos 38 graus, você vai e tira isso aqui de dentro, fecha a chocadeira de novo, cobre e deixa Vai aguentar mais uns 40 minutos aí, tranquilo, entendeu? E vai fazendo isso Toda vez que ela chegar abaixo de 30 graus, você coloca isso aqui, espera chegar a 38 e tira Você vai dar um pouquinho de trabalho, obviamente, mas é melhor que perder os ovos, né? Muitas das vezes a gente paga caro aí, 100 reais numa dúzia de ovos aí, 80, dependendo, né? Com frete até mais caro E você perder o ovo por causa de falta de energia, não dá, né? Então essa dica aí já funcionou comigo, tá? Deu certo, não baixou a minha temperatura, eu consegui manter legal E faça isso aí que vai dar certo, tá, pessoal? Qualquer coisa, se você quiser colocar mais um pouquinho de papel alumínio aqui em cima Pode colocar também pra ajudar a proteger mais, tá? Pode colocar um papel alumínio aqui em cima, umas três voltas aqui de papel alumínio Pra ficar bem lacradinho Tá quente aqui em cima, tá? Ó, tô pondo a mão, não dá pra encostar porque tá quente Então, se a sua chocadeira for de isopor Aí você tem que redobrar a tensão, tá? Não colocar isso aqui Você tem que colocar no máximo, ó aqui, ó 20 centímetros de altura 20 centímetros abaixo da tampa da chocadeira, tá? Se ela for de isopor Porque vai aquecer A parte de cima aquece bastante Tá? Então tem que ficar monitorando o tempo todo Tá? Mas é uma maneira de você De você manter o aquecimento dentro da chocadeira Beleza? Então, então tá, pessoal A dica de hoje era essa aí, tá? Então quem gostou, dá uma curtida aí, tá bom? Se inscreva no canal aqui e vai ter mais vídeos, tá bom? Obrigado aí e até mais Até a próxima E aí E aí